Joguei no céu o meu azon, pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um ruxo e não Joguei no céu o meu azon, pra pescar o sol Mas tudo que eu pesquei foi um ruxo e não Levei-lhe para casa, tratei da sombra Ele ficou burro, fez até um som Ling, 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 ling Cantando um rock com um toque diferente Dizendo que é um rock do oriente, pra mim Cantando um rock com um toque diferente Dizendo que é um rock do oriente, pra mim Deus foi embora, na boca da flor Passado de seda, com cheiro de jazmim Cheiro de jazmim A sombra coming in the sky A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.